Hoje é grande fã do norte pra você O meu coração é santo que alerta Faz o baile perfumado O baile perfumado é o seguinte Eu tava em casa, já tinha decidido gravar o Água da Minha Sede E aí me telefonou o Roque Ferreira E eu nem tinha falado com ele, já ia gravar o Água da Minha Sede E toca o telefone, era o Roque Roque, que demais, puxa Aí ele falou assim, não, eu fiz umas coisas aqui Quero mostrar pra você, vou mandar pra você pro Sedex amanhã Falei, nossa Roque, que maravilha e tal Aí recebi, ele mandou, dois dias depois eu recebi E aí eram músicas lindas, tinha uma embolada maravilhosa E dois sambas canções lindos Foi aí que eu vi que ele fazia outros estilos Que eu nem sabia que ele fazia tão bem Quantos que eu já sabia que ele fazia Aí eu liguei pra ele, agradecendo, falando que era tudo lindo E aí eu falei, Roque, só que eu tô com um problema Assim, eu quero dar vontade de cantar tudo, muito Só que eu tô nesse momento fechado, fechando, na verdade já tava fechado O repertório do próximo disco e contei a história do disco Um disco que chama Caipira, ele é meu olhar sobre esse universo e tal Aí ele falou, ah, Caipira, eu tenho uma música Caipira E aí ele cantou pra mim no telefone o baile perfumado Me contou a história, essa música tem uma história Ela fala primeiro de uma lenda que é A lenda de que a samambaia dá uma flor E que quem acha essa flor, o homem que encontra essa flor Ele consegue a mulher mais linda, mais maravilhosa aqui do lugar Mas que ninguém acha essa flor porque ali na samambaia Gostam de se esconder os sacis, os sacereus, o sacipererê E nessa música ele contou isso, ele fala sobre isso Ele chama, ele fala que a moça é uma flor da samambaia E chama o baile perfumado também porque ele é apaixonado pela história do Lampião Da Maria Bonita e tem a história do baile perfumado Puxa, daí eu ouvi essa música, falei, rock, pelo amor de Deus Essa música é muito linda Posso gravar essa música? Ele falou, pode, pode sim Eu vou, na verdade, eu vou pedir licença Eu vou perguntar porque eu tinha mandado essa música pra Bethânia Mas eu mandei junto com outras E ela me disse, me sinalizou que ela ia gravar outra coisa Acho que é uma valsa, não sei, que deve ser linda também E aí eu falei, então você pergunta pra ela Se ela libera o baile perfumado Porque ele é muito, tudo que eu quero Esse baile perfumado no disco Aí ele me ligou no dia seguinte, falei com a Bethânia Tá tudo certo, ela vai gravar a valsa mesmo, eu acho E tudo bem, pode gravar Então ela é um escândalo de linda Ela tem uma imagem que ele diz assim Ele tá contando da história de amor que não deu certo E aí ele localiza o lugar onde eles moravam Que era ali e ali E aí ele fala assim Que eles estavam juntos Mais um dia, numa noite, deu-se um caso Vi no céu dos olhos dela, por acaso, um balão apagado É lindo esse negócio No céu dos olhos dela, um balão apagado É a imagem de ela não tava mais feliz ali E aí, hoje, quando o lento bate na cancela O meu coração, pensando que é ela, faz um baile perfumado É muito lindo Então essa é a história do baile perfumado É uma música inédita que eu ganhei Do rock e que eu agradeço imensamente E ele tem tudo a ver com esse disco Nos verdes desse arvoreno Onde todo passaredo Se aninha pra cantar Tirei moda de viola Que ainda hoje me consola Na beira desse luar A dobra daquela estrada De sofrimento enfeitada É sombra de sacerê É por ali que eu chego Onde perdi meu sossego E a dor aprende a doer Lá eu morei De sofrimento enfeitada De sofrimento enfeitada Na cancela O meu coração, pensando que é ela, faz um baile perfumado Os verdes desse arvoreno Onde todo passaredo Se aninha pra cantar Se aninha pra cantar De sofrimento enfeitada De sofrimento enfeitada De sofrimento enfeitada De sofrimento enfeitada E a dobra daquela Se aninha pra cantar De sofrimento enfeitada De sofrimento enfeitada O meu coração pensando que ela Faz um baile perfumado Hoje quando o vento bate na cancela O meu coração pensando que ela Faz um baile perfumado O meu coração pensando que ela